Salve, torcida do Bahia! Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Entrevista coletiva com o zagueiro Gabriel Xavier. Gabriel pergunta de Marinho Júnior, Cival Anjos e Lucas César. Como iniciar a Série A de 2024 como titular? Como é pra você ver a torcida querendo a sua escalação? Chegou o seu momento? Boa tarde. Muito feliz pelo início e ter a oportunidade de ser titular. Acredito que desde quando eu subi eu continuo trabalhando forte pra essa oportunidade chegar. E feliz por ela ter chegado e continuar trabalhando e concentrado pra continuar aproveitando a oportunidade. E assim vamos seguir e vamos dar bastante alegria pro esquadrão. A pergunta é de Douglas Santana, Fábio Ribeiro e Dida Negrão. Gabriel, você e Coixa tem formado uma dupla interessante que vem agradando o torcedor do Bahia. Como tem sido a sua relação dentro e fora de campo com ele? Você já começou a aprender algumas coisas com ele fora de campo? Fala um pouquinho sobre o seu momento e a questão da confiança passada pela comissão técnica. É, muito feliz de poder estar dividindo dupla com o Coixa. Acho que todo mundo sabe a experiência, o currículo que ele tem. E ele tem me dado bastante ajuda, me orienta bastante no campo pra que a gente consiga evoluir como dupla, evoluir como equipe junto e muito feliz. E feliz por estar dividindo essa dupla com ele. A pergunta é de Michael Douglas. Gabriel, o Bahia está invicto na Arena Fute Nova jogando com seu time considerado o principal. Mesmo num sábado às 21h, a expectativa é novamente de uma Fute Nova lotada. Como você enxerga esse alinhamento entre a força do grupo e a força da torcida dentro do Campeonato Brasileiro? Com certeza, né? A gente, eu estou aqui faz já quase 4 anos e sempre soube da força que é jogar na Fute Nova. A torcida nos ajuda de uma maneira sobrenatural. Com certeza é o nosso 12º jogador e é muito bom jogar com o apoio deles. E, igual vocês estão falando, que já tem mais de 35, muito feliz, porque eles nos ajudam muito e que continuem fazendo essa festa linda e que a gente consiga continuar agradando eles dentro de campo também com os triunfos. A pergunta é de Jonas Estelmo e Manuel Nascimento Pichinga. Ao longo da temporada o sistema defensivo tem recebido críticas. O que se tem feito para que essa pressão não se transforme em falta de qualidade no campo? O que você acha que falta para a defesa do Bahia hoje melhorar? Cara, é complicado. A gente se cobra bastante. A gente, depois de todos os jogos, tem as análises individuais. Tem os complementos que a gente sempre faz depois dos treinamentos. A gente está trabalhando para que quanto menos erros tiver, melhor para nós. Vamos continuar trabalhando firme para errar menos e, com certeza, tomar menos gols. A pergunta é de Catarine Giovanna e também de Luiz Guimarães. Gabriel, mais uma vez o Bahia sofreu gols de jogada aérea no último clássico. Foram dois gols decorrente de jogadas assim. O que fazer para aumentar a confiança defensiva nesse aspecto e dar mais confiança ao torcedor? Queria que você pudesse fazer uma avaliação da defesa do Bahia no último jogo contra o Vitória para não repetir contra o Grêmio. Não, com certeza a gente sabe das nossas falhas que acabamos sofrendo os dois gols contra o Vitória. A gente vem trabalhando bastante, como eu acabei de enfatizar, de assistir análises individuais, de fazer treinamentos extras depois do campo, depois do treino. E estamos cada vez mais alinhando isso para que tenha menos erros, para que a gente também consiga passar zerado as partidas sem tomar gol, porque a gente sabe da força que é o nosso ataque. Então, quanto mais a gente tomar menos gols, melhor é, porque a gente sabe da qualidade que nosso time tem ofensivo e passar essa segurança para a torcida de ter uma boa defesa, a gente sabe que precisamos melhorar e estamos trabalhando para melhorar. Pergunta de João Luiz. Gabriel, tendo uma boa sequência como titular em um mês de maio com muitos jogos, sabendo que o jogador quer ser titular, como você avalia a questão do rodízio entre atletas? Ah, eu acho muito importante, porque até pouco tempo atrás eu estava nesse rodízio de fazer partidas do Baiano, algumas do Nordeste, e a gente sabe da importância de estar todo mundo ativo, estar todo mundo pronto para jogar, e eu acho que isso é muito bom para a equipe, porque quem for jogar vai ter oportunidade e vai estar preparado. Pergunta de Vinícius Daniel. O Bahia tem como ponto forte o seu ataque, mas também sofre defensivamente. Como achar um equilíbrio para melhorar o sistema defensivo e manter o ataque bem? Com certeza trabalhando. Acho que não tem outra palavra a não ser trabalho. foco, manter o foco durante todo o tempo do jogo, porque às vezes é uma vacilada que a gente acaba sofrendo gol, e a gente sabe da qualidade do nosso ataque, do nosso meio campo, que sempre faz gols, então a gente está buscando, está sempre mais focado e mais preparado para que nós não venhamos tomar gol, porque com certeza o nosso ataque irá fazer. As últimas duas perguntas. Uma é de Marcos Mutari. Gabriel, você já estava merecendo há muito tempo a posição de titular e conseguiu, mas agora é momento de se firmar. Quais pontos você avalia que você pode melhorar com relação à sua performance para manter a posição? Com certeza. Eu agradeço o carinho do torcedor que vinha fazendo esse pedido, e graças a Deus hoje estou tendo a oportunidade de jogar. Eu sei que tem alguns aspectos, experiências que eu preciso melhorar, e todo o grupo, como eu falei anteriormente, o Cuesta, o Canu, são pessoas mais experientes, que me ajudam diariamente. Com o professor Rogério, o Nelson, que é o profissional que nos ajuda muito na parte defensiva, e a gente vem trabalhando bastante com vídeos, com trabalhos extras, para que eu venha estar cada vez mais pronto e preparado para fazer grandes partidas. A última pergunta é de Nuno Krause. O Bahia não venceu o Grêmio no ano passado. Foram duas derrotas e dois empates, e você atuou em três dos quatro jogos contra o Grêmio. E na Copa do Brasil nós fomos eliminados nos pênaltis. Hoje, Gabriel, você considera o Bahia mais pronto para enfrentar o Grêmio? Com certeza. A gente sabe da qualidade da equipe do Grêmio, mas também a gente sabe da qualidade que o nosso time tem, principalmente atuando dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. Com certeza, hoje a gente é um time mais preparado, mais pronto, e assim, se Deus permitir, vamos conseguir sair com o triunfo amanhã.